Olha o que eu vou fazer com o estagiário, galera Vou fazer isso aqui com ele, ó Olha o que eu vou fazer com ele Ó Ó Ó Ó Ó, estagiário Ó, estagiário Tu vai correr Tu vai correr de mim Tu vai correr, eu, contra você No mano a mano Tu vai correr